E agora, bora pro barro! Aqui vai acabar o trecho pavimentado já, ali na frente, final do trecho pavimentado, e olha aí o barrinho, por enquanto tá tranquilo, começa a ficar um pouco mais escorregadiozinho aqui ó, o pneu do Murat ali é bem off, mais off do que o meu, o meu é misto, o dele fica melhor pra andar aqui. Então aqui já temos alguma coisinha pra brincar ó, só uma mostrinha grátis, coisinha pouca, opa, quase que temos o primeiro terreno ali ó, e esse aqui é um ponto onde eles colocam esse tal do rachão aqui, são as pedras maiores, embaixo, daí depois eles vêm e largam a brita por cima, aqui vocês estão vendo mais a brita, mas ali ó, tem o rachão ó, tem um atoleiro, e na sequência já começa o rachão ali, devagarito, devagarito, cuidando pra não cair, e aqui tá o rachão, e aqui tá o rachão, esse aqui é o que faz a base, pra que não dê mais tão cedo, esta, estes atoleiros, mas tem que cuidar aqui, moto baixa, pode virar pedra, acertar embaixo do motor, e acabar quebrando a carcaça, e acabou a viagem né? Estamos no quilômetro 245, olha aí, 80, olha só, os dois lados da rua, tudo alagado e vai longe o alagamento aí, então deu boa, vamos lá pro outro lado rapidinho, parar aqui na sombra, será que esses caras vieram de lá? Acho que não né, porque tá muito limpa a caminhonete. Então chegamos aqui no Rigaposso, abastecendo aqui, 15 pilos o litro da gasolina, e a moto fez 26 na média aproximadamente, foi 6 litros lá do castanho pra cá, então tem mais 300 e alguns quilômetros até, até no Gaúcho, e daí é pra sobrar uns 50 litros de, 50 quilômetros de gasolina, se fizesse a mesma média que fez de lá pra cá, só que a gente veio de boa aqui, se tiver lama a gente vai acelerar mais, vai patinar mais, e vai consumir mais. Estamos no inverno amazonense, que é a época das chuvas aqui, e das cheias, pode ver que tá tudo alagado aí. Rapaz, esse é o abismo mais maluca do Brasil, quiçá do mundo, e esse é o cara mais sem parafuso que eu já vi na minha vida também. Não que eu seja normal né, mas... E aqui começamos, opa esse aqui tá lisinho, opa, opa, primeira, primeiro lameirinho. E aqui, resquícios do que foi o asfalto aqui, na década de 90 e 80. E que foi retirado aí, dizem a galera que mora aqui, e mais alguns, pelos donos das balsas que faziam o transporte de mercadorias e de veículos entre Manaus e Porto Velho. E aí? Tranquilo, mano? Tranquilo. Mais chão, homem. Quanto tempo, quanto tempo levou de lá, de realidade pra cá? Cara, realidade, eu saí sexta. Só perdi mais tempo, porque eu caí, cara. Eu caí, cara, virou um lambuzeiro. Fiquei duas horas preso, tentando tirar meu pé. Cavuquei, essa mão tá assim, porque tanto cavucar, cara. E aí eu perdi, eu caí sexta, oito da noite, tive que dormir lá, tem uma rede de selva aqui, né, e dormi. E a gente eu toquei até ali na Dona Maria José, dormi ali, aí vocês escolhem. E como é que tá de atoleiro pra lá? Igual pra frente? Cara, aqui é o Seu Raimundo, tem atoleiro, entendeu? Não é atoleiro, agora do Seu Raimundo pra lá, meu amigo, é um atoleiro bicho feio. Tem uma parte lá perto da... Perto onde eu caí, que eu tava querendo chegar, né. Na verdade, é uns 30 quilômetros aí, antes de eu cair. Antes do Gaúcho, bem antes do Gaúcho, acho que uns 60 quilômetros antes do Gaúcho. Perto dos Catarinos. Tem um, eu conheço bem aqui. Cara, são 3 quilômetros de atoleiro, cara. O que você passa, assim, só tem o, chama... Só o trilho. Só o trilho, você vai... E outra coisa, acho que eu tô muito pesado. Com a gasolina, eu fiquei mais pesado ainda. Mas dá pra passar, cara. Mas vem tudo, se vocês terem 2, é mais fácil. É, em 2 é mais fácil. Eu, por exemplo, se eu tivesse um companheiro, não tinha passado o terreno. Cara, eu pensei que ia morrer, cara. É que o cara fica preso, começa a dar um nervoso. Cara, você tem ideia, eu saquei o facão. Eu tentei tirar isso aqui, ó. Eu cortei. Alguns estão cortados. E aí eu peguei minha caixa de ferramenta, comecei a cabicar pro facão. O facão sumiu, porque, porra, tudo malama. É, tudo mole. E aí eu achei uma lima dentro da caixa de ferramenta. A lima quebrou. Ficou melhor ainda, porque ela ficou pequenininha. Cara, aí eu fiquei cavando, cavando, cavando. Até tirar. Passei 2 horas, cara. Deitado. Por sorte que tinha uma água reserva, 2 litros. E o problema, tava me dando câmbio. Porque eu tentava fazer isso aqui, ó. Pra tentar tirar ela, não tinha força. E aí quando eu tentava puxar, botava a mão aqui, assim, ó. Não sei se foi isso, se foi porrada aqui, que é que foi. Se eu sei o que, mas é assim, ó. Mas, cara, dá pra fazer. Tudo bom pra vocês, cara. Valeu, Deus abençoe, viu. Bom projeto, até Manaus. Valeu, até mais. Acelera. Falou, abraço. Viram aí o relato do camarada, né? 3 km de atoleiro. O bicho vai ser legal. Achei que ele ia esparamar os cadernos. Ai, quase foi o homem. Olha aqui, ó. Primeiro eu fiquei danorizado. Pensei, você foi, você foi. Depois eu fiquei preocupado. Ele me picou pro lado da pós. Pensei, meu Deus, meu Deus do céu. Isso aqui é perito. Isso aqui é perito. Não, não. Tá tudo dentro dos conformes. Chega a ser um problema, né? Quilômetro 288. Falta 12 para começar as emoções. Vamos ver se tem um refrigerante aqui. Pra dar uma amenizada nesse calor. Depois as pessoas ficam falando que o Murata é pão duro, que o Alfredo é pão duro. É, mas também é que direto faz mal pra saúde, né? Obrigadozinho. E o que não podia faltar aqui no meio da Amazônia? Além do Paré? É. Um cachorro caramelo. Sempre tem, né? Já estamos refrescados. Bora pra encarar agora o restinho de dia aí. Temos uma hora e meia mais ou menos de luz. Quilômetro 302. Falaram que era no 300 que começava... Começava um pouco da aventura. E aqui começou a chover. Então lá vamos nós. Desengatou. Cinco e quarenta. Hora de achar um igarapé pra lavar as pernas que estão todas cheias de lama. E achar um lugar pra acampar. A torre tá a dois quilômetros daqui. Então acho que é lá que a gente vai. Se ela estiver aberta. Agora... É, dá até pra ser nessas poças aí do lado pra lavar a perna. Então vai ser aqui. Nesse igarapé aqui que... Vou dar uma lavada nessas pernas. Olha só como é que tá isso aqui. Isso é puro, banhado. E olha, que bola. A parte de dentro eu não preciso mostrar, né? Acho que não. Tá igual por fora. Ó, isso cai lá dentro. Tomar um banho de gato aqui. No igarapé. Isso é até um perigo. Vai que uma índia passa por aí. Eu não queria. Tipo assim, moé. Bora lá pros últimos quilômetros do dia então. E ainda vamos ter mais uns atoleirinhos aqui, ó. Pra dar um pouquinho mais de emoção no final do dia. Talvez pra dar PT na lavagem das pernas. Não. Pode. Epa. Opa. Atravessei. Uau. Segura, peão. Não é que vou cair por essa calha do lado daqui. Ahahahah. Agora vamos. Vamos ver o tamanho dessa. Quanto isso aqui é fundo. Ah, nem é tão fundo assim. E vamos sujar tudo de novo. Caçamba. Adiantou nada ter se lavado. A coisa tá ficando preta, companheiro. Tá. Escuro, inclusive. Eu tinha marcado, quando a gente passou na última torre. Tava marcando 43. Era de 20 em 20 quilômetros, né? 40? 40? Ah, tá. Então... Falta 10. Ah, então tão perto. Mais 15 atoleiros, pelas minhas contas. Ah, tá ficando cada vez mais feio. Se bobear, dá pra nós acampar no meio da estrada. Não vai passar ninguém. Passa lá que eu vou. Ficando aí. Por aonde? Acho que esse lado aqui é o melhor. Onde eu ia entrar. Ou desse que eu vou. Eu abro o caminho pra ti. Tanto faz. Eu ia meter por aqui mesmo, ó. Vamos dois juntos. A gente não tava pedindo aventura antes, né? Eu acho que... Consegui uma aventura. Do jeito que a gente gosta. Mas também... Não precisava ser no final do dia. E ainda tem que procurar outro lugar pra acampar. E como o Murat diz, são... De 40... A cada 40 quilômetros a torre, então ainda faltam 10 quilômetros. E agora, José? Aí dá um atoleiro bom aí, ó. Vamos ver como é que vai. Que boa. Aí, agora... Ficou mais complicado. Tem que andar com a viseira aberta. Porque tá suja a viseira. A viseira também já é velha. Daí não dá pra enxergar direito. A luz da viseira é uma porcaria. E cheia de mosquitinho. Mas é o que dá pra fazer. Tem que fechar o olho praticamente. Pra não entrar os bichos. E torcer pra eles não baterem. Pra poder enxergar por onde vai. E aí, mais um atoleiro. Vamos ver como é que sai. É. De boa. Só que, às vezes, pega o barro aqui e troca a marcha. E ainda faltam seis quilômetros. Chegamos na torre. Tá ali, ó. Até que, enfim. Tem luzes ligadas lá. Acho que tem gente lá. Na verdade, tem gente até aí na beira da rua, ó. Lógico. Oi, bom. Tá animada, hein? É, mais ou menos. Mais ou menos? Tô de pop, de beias, mas tá. E então, chegamos aqui. Estamos aqui. O Murat já montou a barraca dele lá. Vou montar a minha barraca aqui em cima. E a minha casa tá montada ali já, ó. Acho que por hoje é isso aí. Já deu por hoje. Quebrado. Hora de dormir. Olha, não choveu a noite inteira. O que podemos dizer que é um milagre. Não tá com cara de que vai chover agora. Acho que vamos fazer render um pouquinho o trecho aí, logo pela manhã. Dormiu bem? Dormiu bem. Ah, que beleza. No segundo piso, coisa de patrão, né? Sim. Tela aberta, pra não babafar tanto ali dentro. Porque eu sabia que não ia chover. Tranquilidade. Só não tem o carabelo aqui, só tem uns... Não, mas aqui, ó. Tranquilo, ó. O petisco de onça tava ali já. Porque aí, se vem a onça, né? Primeiro tem o petisco, ela pega, vai embora. Tranquilo. Tá tudo certo. Não tinha lugar melhor pra ficar. Ah, viu? Aqui os doguinhos. Sempre tem que ter um caramelo, mas aqui é só o olho caramelo. O caramelo já foi. É. Caramelo, a onça deve ter comido aqui. Boba da canequinha de café. Isso que ele tava falando aqui por fora dos bastidores, que aquela ali é pra eles. Não vai dividir comigo. E que eu também uso na barraca pra não ter que mijar fora. Não, também não é pra tanto. Não duvido. O cara de penico tem. Acheio, bolinho, velho. Olha só. É, tá bom. Ficou bom mesmo? Quem assiste sabe que o tanto de café meu é um pouquinho exagerado, às vezes, né? Mas você dá dois copos daquilo ali. O que que tá acontecendo aí? Tô pronto pra ir? Ou tava pronto? Mas pelo jeito, tá tirando as coisas? Vai acampar aqui de novo? Vou ficar aqui. Esqueci a chave da moto dentro da barraca. Acontece nas melhores famílias esse tipo de coisa. Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que me acontece isso. Tem certeza? Segunda. Valeu, oi. Vamos agora pra parte divertida da 319. Agora sim, ó. Agora começa a ficar divertida. Vamos escolher este caminho daqui. Já me caguei todo de barro. Pensa no sabão que é. E aí pra frente tá mais bonito. Madeira aqui embaixo. Pra galera conseguir passar. Aqui não traciona nada, ó. Patinando. De tão liso que é esse barro. Então vamos sair de cima. Aliviar a carga. Empurrar um pouquinho. E lá vem o Murat pra atravessar aqui pelo meio, ó. Será que vai ser legal? Conseguiu. Conseguiu sair. Não, não tá. É isso aí. Não tá. Rapaz, tomei um tombo de pato ali Caiu de maduro Então agora Vamos para a água Que deve ser melhor do que aqui por cima Pelo menos vai dar uma limpada No que está embuchando aqui de coisa Esse aqui é o trevo Que vai para Manicoré Dá só uma olhada Como é que está a estrada já aqui Já está com atoleiro na chegada E aqui só quem vai é trilheiro A galera do Stroller estava aqui Há poucos dias atrás A galera vai ali só para aventura mesmo Acho que por dentro dessa água vai ser melhor Também estou achando Tu vai ou eu vou? Eu vou na frente Para ou... Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Já é super tranquilo Aproveita, vai por aqui Pra ver qual caminho é melhor Daí depois quando tu voltar Tu volta por aqui Pode ser É, realmente Eu vou fazer isso mesmo Então prepara Vou até mudar o tripé Vocês estão entendendo a conversa aqui? Não estão, é que na verdade O Alfredo esqueceu de ligar a câmera Aí não pegou a vinda Agora vai por lá, volta por aqui E volta por aqui, que é bem pior Vamos fazer todos os caminhos Tudo pra agradar a clientela O cliente sempre tem razão Então vamos embora Caralho E lá vai, Murat Rapaz, isso é fundo Estralando a 40 Agora vai, eu vou fazer Agora vai, eu vou fazer Pera aí Encavalou nos lados Agora lascou Cansei Vai dar um Peraí 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 Engraçado pela lata Que olha só que você não ia ver Ali? É É Peraí Peraí Pera, esse foi meu pé. E aguarde, subi essa peral. Aí a capa do bicho. Pera, deixa eu mudar meu pé. Pera aí, deixa eu pegar. Pera, deixa eu mudar meu pé. Pera, deixa eu mudar meu pé. Agora tá a foto que tu queria Não foi lá a melhor ideia Eu acho Mas deu certo Pode vir Marco Vamos lá Agora vamos tirar uma fotinha aqui, né? Afinal de contas, não é todo dia que a gente acha um barro dessa qualidade aqui. Aí tá, só pra vocês terem uma ideia, vou me abaixar aqui, olha só, o barro tá na altura dos piscos ali, ó, aí começou a chuva de novo, ó, uma garoinha, tomara que não chova de verdade, teu santo acordou tarde, né? Pois é, mas chegou. Ele disse que por onde ele passa sempre leva a chuva, a gente vai pegar a primeira chuva agora, quase que eu caio porque, escapou essa bosta aqui, tem que sair, não traciona. Primeiro terreno da moto, só. Rapaz, esse aqui é punk, ó, né? E aquela chuva que vinha ali se dissipou, talvez ela só passou, molhou a estrada e deixou ela mais empolgante pra nós. Olha aí, ó, tem que trocar essa bosta. Lá vem o Moratti pra talvez me ajudar, ou pra só filmar essa passagem. que é, tá bem mole. A moto está escorregando para o buraco É isso que eu estava falando E esse buraco aqui está foda É por isso que eu estava querendo sair Espera aí Pegamos nós dois e puxamos ela para cá Agora acho que dá para tentar Ainda bem que está acabando ali Já tem o tratoleiro Igarapé, Minas Gerais Só que aqui eu acho que está tranquilo Eu vou passar Perdi a bota Peguei a traçada errada Só puxar a roda Essa é a diferença do pneu com cravo E do pneu misto Pneu com cravo passou aqui Tranquilo E aqui que vai ser mais complicado Pega as pedaleiras no banhado E o pneu não tracona Mas vencido No restaurante do restaurante do Raimundo E ali vem um apicapes E lá para cá Essa está bonita Aí deu para acreditar que tem um atoleiro bom ali para frente Olha aí Vai tomar um barro até no seto Tomara que o Raimundo esteja funcionando aí com a net dele Nada de energia Com isso Nada de refrigerante Ele estava comentando com a gente ali O seu Raimundo Que aqui durante o ano Quatro meses Ele desliga tudo ali Nem o gerador ele liga Porque não tem povo para vir aqui Então ele já não faz almoço para a galera que viaja Também Não mantém os freezers Porque ninguém vai passar aí para comprar Passa um, outro Lá uma vez, outra E aí não compensa o custo De manter o gerador ligado Esse aqui é o rio novo Um dos dois rios grandes que tem aqui na 319 O próximo é o rio Jutaí A 20 quilômetros daqui E ele estava comentando que ele vai daqui Lá no Jutaí para Pescar por lá Que é melhor de peixe aquele rio E o que ele faz aí Nesses quatro meses é Ver o tempo passar E pescar um pouco Complicada a vida Dos caras que moram aqui Nesse tempo de Inverno Do Amazonas Que é Estação chuvosa E a estrada Fica intransitável O que a gente teve até agora Foi só uma amostra grátis Do que a gente Vai ter aqui para frente Então tá né Vamos tirar uma foto né Que aí eu tenho que registrar E dessa vez está filmado Para quem reclama que Quando eu caio eu não mostro Mas Foi só uma escorregadinha E daí Moto leve É mole Ixi vamos voltar lá Que a frente caiu A vantagem de ter uma moto leve né Tá tudo certo Ai ai Vem ver aqui o meu terreno Outro Acontece né Latifundiário Terreno tá barato aqui Na Amazônia Tava gravando Claro Ah não então Então tá valendo Acho que deu uma folgada Imagina Mas o filtro tá ali Tá bem ainda Meu Deus eu levo Tá liso pra caralho Não sei se embuchou Ah 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 Embuchou Tem que tirar esse Agora vamos Então Por que colocar aí O jogador ali vai virar uma pelota de barco Nosso acampamento de hoje de novo Torre da Embratel São três horas e meia da tarde Pra gente seguir até ali No atoleiro e chegar na toquinha lá Que é o próximo ponto de apoio Ficaria muito tarde Provavelmente Não almoçamos ainda Chegar ali já sem energia Porque a gente já gastou um monte nos outros atoleiros Ia ser bem duro E se a gente Começa ele A gente não pode Desistir no meio Tem que Ir até o final E voltar Acho que não seria uma opção Então Então O moto tá lá já O Murat tá aí Vamos dormir aqui Tem uma coberta Tranquilo Pra nós aí Acho que vai ser De boa E a gente aqui De boa na canoa Tava Bom Isso aqui é só de uma perna Tava tomando banho aqui O Murat aqui Esse tinho de camarote Meu banho Daí Eu penso em olhar pra trás E olha só As minhas amigas Elas também gostam de Creme de amendoim Em bolacha Será que é por isso Que elas gostam tanto de mim Porque Eu exalo o cheiro Creme de amendoim Nunca saberia Então Eu lembro que isso aqui Era pra ser um shampoo Pra usar a seco Só que daí Estou lendo aqui Na parte em inglês Face and Body Cleanser Deve ser pra cara E pro corpo Que não fala nada De hair Que é o cabelo Então Eu acho que é pra Olha só Pega isso aqui Toma aquele banho Gostoso Assim Pensa na beleza Que é isso E pronto Sumiu Precisa nem enxugar Nossa Tô até me sentindo Novo Então Vamos experimentar As tecnologias Será que Ancela mesmo Isso aqui Pelo menos Um cheirinho Vai deixar Bonito Muito bonito Pô cara Será que é muito caro Isso aqui Sei lá Dá pra ter Isso aqui Sempre Nunca mais Precisava tomar Banho Com água Vamos ver Eu lavei só um braço E a barriga Amanhã Eu vou ver Como é que foi E qual foi o efeito Cara Não sei se limpa Ou eu Não tinha me limpa Direito Mas Rapaz Do céu Acho que ele está Tirando as detalhes Olha só Meu Deus do céu Quanto tempo Você não toma banho Direito Já faz uns dias Mas não é pra ter Funciona o negócio Funciona Mas que nem saiu Bolinho Quer dizer que Eu estou tomando Mais banho Que tu Caraca Acho que foi Debaixo do sovaco Que saiu Toda a sujeira Meu Deus Até me preocupei Agora Por isso Que as meninas Não me querem Não mentira Mas saiu um pó Mas saiu um limpinho Quando dá Depois do banho Pelo menos Meu Chapecó Gozou fora Eu estou ficando Engulcado Os troços A cabeça Mais sujeira Agora eu estou indo Novo de novo Então Aí já está Fogão Pegando fogo Vai morear a formiga Bem feito Bandidona E aí o Alex Vai fazer o macarrão E eu vou preparar O feijão É isso ali Agora o Masterchef Vai entrar em ação Agora a minha parte Eu já fiz o macarrão Eu comi um pouquinho Está comível Vamos ver agora Mistura tudo E eu ainda vou fazer Uma iguaria Aqui Cadê Onde é que eu larguei Aqui Não tem mais o que fazer Comemos Não tem internet Não tem nada Hora de ir para a cama E amanhã A gente continua Aí nesta Rodovia Semi-fantasma Porque Passa quase ninguém Por aí Então Em um instante Já estaremos No dia de amanhã Olha só Pernelão Que gordinho Aqui tá Tudo com meu sangue Dormindo de cueca Porque olha só O estado dessa bermuda Parece bermuda de mendigo Mas de mendigo Bem porco O moratio já tá por ali Vamos acordar Bom Acordar já acordamos né Vamos levantar Fazer um café Ver o que sobrou De coisa pra comer Esquentando a água Pra fazer café Hoje a mistura do café Quem vai fazer é o Alex Não vai ficar bom E olha só Isso aqui Achei uma corda ontem Amarrei aqui Vamos ver Isso aqui A ideia dessa corda aqui É que cada vez Que ela passe ali Por dentro do paralama Ela rape um pouquinho Do barro Fazendo com que Não tranque Dentro do paralama Vamos ver se funciona Esse é o cafezinho Do Muratio O café tá meio preto Coloquei um pouquinho Mais de leite Tá um pouquinho amargo Porque não colocou leite Que chega Mas Coloquei mais um montão De leite E ainda tá amargo Acho que é melhor Continuar fazendo café E consegui mais duas cordas Uma amarrada aqui Mais outra amarrada lá Assim Acho que já vai melhorar Um pouquinho a tração Disso aqui Pelo menos ele vai dar Uma pegada E a outra pegada Depois Acho que melhorou um pouquinho Mas vamos descobrir isso aí Depois Quando a gente tiver Na lama lá Atolado Castanha do Pará Com ovo E acha que é pouca merda Olha só Aqui a banqueta Rapaz Pena que não tava gravando Mas acabou de quebrar O ovo ali em cima E caiu com casca E tudo dentro Mas pensa num cara corajoso Que é Mikasa Quebra o ovo direto Em cima ali Do negócio todo Tá tudo 10 Agora sim Vamos fazer um pouquinho Diferente do Alex Piquei a linguiça Meia linguiça calabresa E ó Ficou Espetacular Duas colheres De castanha Do Pará Agora Vamos quebrar o ovo Aqui fora Na panela Porque ele quebrou um ovo ali Que eu me assustei A gema tá inteira Ah é mesmo É desmaiado Isso aqui nem cachorro come E já que não tem mais pão Vamos mandar pra dentro Curo mesmo Fica bem melhor E daqui é que a gente Tá pegando a água Essas torres tem um poço d'água Olha lá Encher os litros aqui Lavar o resto da louça Se eu tivesse em casa Essa era calça de Namisa Como diz a galera lá pro sul Que se arruma só no domingo A galera da roça Simbora pra estrada então Agora o Alfredo com Três cordas amaradas No pneu traseiro E uma no dianteiro E vamos ver Se vai tracionar melhor Então lá vamos nós Ali tem um tempo se armando Pra lá o tempo tá bom A passarinhada aí Agora vamos ver Até onde esse tempo bom vai Primeiro atoleiro do dia Esse barro aqui é bem mole Mas vamos por aqui mesmo Vamos ver se a corda Vai fazer efeito Alguma ajudinha Acho que tá fazendo A corda no pneu Traseiro Pouca coisa Mas ajuda Poucava bunda Vamos ver o tamanho Daquela poça E agora Estamos arrumados Mas era mais ou menos Que a gente tava procurando aqui Um pouquinho de aventura Porque Olha só isso aqui na frente Aqui ainda não tá tampando a bota Mas aqui na frente Não sei não Passar ali ó Pega a pedaleira dos dois lados Passar aqui Ainda tá tranquilo O caminhonete Veio arrastando o fundo aqui E agora José Vamos ter que pegar Essa lama toda mesmo Vamos ver Aqui vai ser Bicho feio Pra o Alfredo passar Tô vendo que vai dar Pior era aquela parte ali Era muito fundo Mas tá indo de boa A moto não apagou É porque Não tapou o filtro Olha a caneca do filtro aqui ó Jogou água lá em cima Se não fosse isso aqui Tinha entrado água no filtro E ali a moto já tinha parado Então Gambiarra Aprovada Fim 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 . . . . . . . Tchau, tchau, tchau Olha aí o pocinho que a gente tem agora Logo depois daquele atoleiro ali que vocês viram A gente passando Sorte que aqui tem um desnível de quase 10 cm A gente pode Fazer uma abertura E vai Aí Faz uma aberturinha aqui E vaza a boa parte dessa Essa poça aqui Nesse caso Uma enxada que até que não seria mal Trazendo pra viagem dessa Aí eu fui aí no meio Dava água quase Nesse rasgado aqui da calça Aí fizemos uma avaleta Meio com os pés aqui Que aqui estava mais baixo Estava segurando essa água Abrimos uma avaleta lá E uma aqui E aí boa parte disso aqui já escolheu Está indo embora pra lá Está começando Ficar jogo duro aqui É que o barco é morto É que o barco é morto É que o barco é morto Vê que tem o rebote saindo. Vai fazer o que vai tentar pegar pra casa. Espera, deixa eu pegar aqui no fundo. Um, dois, três. Agora pega aqui atrás, no suporte. Não consegue levantar. Um, três. Espera aí. Eu não preciso mudar meu pé. Meu pé não sai do lugar. Um, dois, três... Um, dois. Um, dois, três... O pé tranquilo É bom que vai afundar Peraí Vou dar o pé Vou dar o pé Peraí O que deu? Agora temos que ir para lá eu acho Peraí Mais mole Peraí Vamos lá 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 Tu saiu Tu saiu Ainda tem que tentar sair daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou tentar no canto, o de baixo é esse daqui, ele vai 3 cm para cobrir a bota, devagarinho Ele não joga aquela água em cima do fio, deixa eu limpar um pouco, vou tentar aqui que parecia estar um pouco mais mole, já afundou, Espera aí, espera aí, Vencido, está tão quente que se tivesse onde colocar esse capacete até eu já jogava ele fora, Bom, guardar ele em algum lugar para ir levando né, Lugar errado, chega a ser um problema a moto leve né, O problema mesmo chega a ser esse pneu aqui, não parece ter muito segredo não, quero nem ver, Igarapé Maranhão de cara, uma poça d'água bem legal ali ó, não tem mais freio Dianteiro, acabou o freio, algo de errado não deu muito certo aqui ó, Acho que deve ter estourado o embuchamento ali do pistão e vazou todo o óleo de freio, No disco ó, ele está preto, freio traseiro também está nas ultimas aqui, Vamos lá dar uma olhada na profundidade daquilo, Ali vai ser osso, e lá na frente está pior ó, E olha só, Alfredo medindo a profundidade e colocando da bota lá, A equipe de produção já está lá a postos, me esperando, Agora, vamos tacar o pau aqui ó, 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 Pensa na água gelada, Mas é o que tem por hoje, Então vamos tomar aquele banhão para encarar talvez um banho de chuva, Porque está preto para o outro lado, Aqui no meio desse Igarapé, Igarapé Maranhão, Isso aqui é frio igual a água de cachoeira, E olha que aqui a gente está, sei lá, uns trinta graus, Com sensação de oitenta, Por causa da tempera, da umidade, Chega escorrer o suor aqui, Então deixa nós aqui tomar um banhozinho, Dar uma refrescada, Para encarar o que a gente viu de longe ali na frente. Não, chega a ser um problema o Carlos é criança né? É! E como eu diria dizer o Murata agora, Tem vida mais barata, Mas não sei se presta não, Estamos aqui no Igarapé, De boa na lagoa, Olha aí, Curtindo a sombrinha, Águinha fresca, Tentando, bom, jacaré não vai ter aqui eu acho, Pescando o Candiru Alex, Tentando não ser atacado pelo Candiru, E, Cuidando para ver se não tem nenhuma sucuri aí, A princípio eu acho que não, Tudo tranquilo, Tudo tranquilo, Nossa bandidão! Ai ai ai, Isso ai, vamos curtir um pouco aqui, Para pegar um gás, Para enfrentar o que tem para frente, Porque na verdade, Hoje, Não tem nada, Aquela estrada boa que tinha para trás, É só atoleiro mesmo, Daí, Nós estamos aqui sentados, Bem, Tranquilo, Só faltou um cocão aqui, Para estar tomando bem sossegado, Mas não tem nada, Aqui em lugar nenhum da 319, Aí, Esse energúmeno, Me puxa assunto, Da onça né? Tu sabe porque, Que eu sentei aqui, Com a cabeça nesse pau escurado? Que pelo menos, Ela não vai me pegar na nuca, E eu sentado aqui ó, Bem belo e bobelo, Olhando para cá né? Cuidando tipo, As motos lá em cima, Eu não consigo mais ficar ali sentado agora, Ah, Mas é tranquilo né? Dá uma olhada aqui ó, É fácil né? Qualquer um, Ia ficar aqui, Meia hora já, Sentado aqui, Com o saco na água, Bem sossegado, Aqui não, Não passa mais ninguém na estrada, Quase ninguém no caso, Dois petiscos, Do tamanho do areio grande aqui, É, Super seguro, E começou um ventinho ali em cima, Isso quer dizer que, A chuva, Tá perto já, Ui, Lembrando tá? Então, Bora lá, Que o microfone da, GoPro, Tá lá no capacete, Se chove lá, Já dá PT, Na GoPro, E a gente já tomou banho cheio, A gente tá aqui, Mais de meia hora já, Amolecendo a craca, Dos dias anteriores, Passou um trator aqui, Pra tirar um cara, Que tá, Eu não tenho, Nada de freio traseiro, Não tenho, Nem traseiro, Nem dianteiro, Nada de freio, Aí, Alfredo ficou, Nada de freio, Nem traseiro, Tem freio, Nem traseiro, Meu Deus do céu, E isso aí, Igual o Flintstone, Só no pé, No chão, Mais um terreno, Latifum, Diário do Alfredo Souza, Viram ali né, Esse tombo, Eu não gravei, Mas o Alex, Tava gravando, É, Terceiro terreno, Que eu tenho aqui, Então, Agora, A probabilidade, De acontecer mais terrenos, É maior, Porque eu tô sem o freio traseiro, E nem o dianteiro, Então, Totalmente sem freio aqui, Só na base do freio motor, Vamos cá, O bom é que aqui, Tá cheio de pedra no fundo, Aí, Dá um pouquinho mais de tração, Olha as motos lá, ó, A distância que elas estão, E o atoleiro, E o atoleiro, Só vai, A gente tá aqui, Analisando, Vamos ver no que, Que vai dar aqui, Olha o Fredo lá atrás, Faz tchau, Faz tchau, Tá vendo, Tá lá, Fomos até lá, Para analisar o terreno, Que tá se encontrando, Desse jeito aqui, Olha, O tempo inteiro, Vai mais uns 100 metros, Para lá do Alfredo ainda, E as motos estão lá, ó, Não sei se vocês, Nem vocês conseguem ver aí, E esse caminho, Que foi escolhido aqui, É o caminho onde o trator passou, Ele passou e deixou, Bem, Compactado, A parte de baixo, Vai dar uma traçãozinha melhor, ó, Peraí, 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 Mas olha só, O tamanho da encrenca aqui, E olha lá embaixo, Aqui até não seria, O bicho, Mas lá embaixo, O piscinão, Pelo jeito, Tá daquele jeito, E não tem como, Escoar aquela água ali, E aí, Faz como? Passa por aonde, Cara? Então esse tipo de piscinão aqui, Que era meu maior medo, ó, Aqui pro lado, Não tem como passar, Porque é, Banhado puro, Aqui, A gente já tem um banhado, Bem legal, Vamos ver a profundidade disso aí, Talvez nem seja tudo isso de ruim, né, Deixar o, O boi de piranha na frente, Opa, Olha lá, Quase no joelho, É, Game over por aqui, Mas continua, Vamos ver se piora, Tá muito mole? Não, Nessa profundidade, É a, A termona, É, E aqui ó, Não tem nem como a gente vazar, A água, A água vem de lá pra cá, Essa parte, Tentando ver a outra ali, Mas aí a água, Tem uma luz no fim do túnel, A água desce aqui ó, Se a gente cavar lá ó, Dá pra gente baixar uns, Dez centímetros, É alguma coisa, Tem que fazer, Abrir mais o buraco aqui, Abrir ali, Abrir lá onde ela tá vazando, Lá no fundo lá, É, Se a gente conseguir abrir, Vamos rolar, Abrir a vazão disso aqui, Arred. o que tu tá fazendo aí trabalhando de castor ai 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 isso aqui é para acelerar acelerar a vazão da abrenagem porque se continua entrando a água aqui ela compete com a água que tá saindo dali não adianta então vamos lá já conseguimos baixar um pouco o nível da água lá acho que já vai dar para fazer alguma coisa vai em cima eu vou ficando atrás e é para fora assim que eu consegui sair a água aqui vai lá Escolha bem os seus amigos de conduta, companheira, companheiro e o resto é o resto. Olha aí, o presentinho, vencemos! E o pneu? Vai para lá e vai para cá. Deve estar mais feio. Olha lá, vocês estão vendo? Mais um terreno, mas é um cai parado mesmo. Embuchou. Veio bem na corda aqui. A corda pegou ali e embuchou. Olha aí, já está embuchado de novo. Eu caí ali depois da poça. Limpei, vim até aqui e embuchou. Olha só aqui no chão. Não tem a marca dos cravos. Cara, o Alfredo está sofrendo. Olha como é que vai indo a moto dele. Tempo inteiro saindo de dianteira, de traseira, de cima, de baixo, de lado. Olha. Isso aí cansa o cara. E aqui estamos. Olha aí. A moto lá toda embuchada. Vou ter que tirar para a lama dela para poder continuar, que assim não dá. A gente não tem nenhum igarapé perto. Vamos ter que fazer um café. Já são cinco horas da tarde. Fazer um café, cozinhar alguma coisa. E onde que vai ser pego a água? Diretamente daqui da poça. Já que não tem, se ferveu a água e não tiver gosto, ela vai ficar boa. E se tiver gosto, é só o gosto. Isso aqui choveu bastante hoje. Então essa água aqui está limpinha. É uma água que correu para cá e ficou aqui. E como não dá para ver a oleosidade, nada por cima d'água. Então ela deve ter um sabor até que razoável. Vai dar para quebrar um galho. Olha aí. Não ficou tão feia. Vamos ver como ela está de gosto. Não vou tomar, só vou para ver o gosto. Não tem gosto. Já é alguma coisa. Não tem gosto. Não tem gosto. Não tem gosto. Não tem gosto. E olha o que está acontecendo aqui. Vamos acampar aqui mesmo. Então vamos cortar essas folhas. Dessa espécie de bananeira, sei lá o que que é. Que tem milhares aqui para fazer tipo um assoalho para as baracas. Não. E aí nós estávamos sem água já né. Aí o Alfredo, isso aí o Alfredo já resolveu já. Olha aqui ó. Encheu tudinho de água. Sabe aonde? Ali naquela poça ali. Está maluco Murato. Ferveu, está novo. Então está aqui ó. Essa é a área do nosso acampamento. O Alex cortou ali algumas folhas. Agora é só montar a barraca em cima aqui. As duas né. E acho que hoje está mais fácil ver uma onça do que ver gente. Bem mais fácil. Hoje só passou por nós o cara do trator que foi socorrer um cara que ficou atolado aí no meio do trecho hoje. Lá no Igarapé Minas Gerais ele ficou. Então bora montar a barraca aqui. E daí fazer um café com água de poça. E a janta. E aí vem o trator. Foi lá socorrer o pessoal. Já montei aqui minha barraca. Mais ou menos né. Em cima do negócio aqui. Vamos ver o que ela diz. Que beleza. Tá bom assim. Obrigado. Olha aí ó. Tudo sujo. O cara não podia ter dado uma segurada ali na poça d'água né. E qual que é a boa? Os três quilômetros a gente já passou. Tá no meio ou ele tá pra frente? A boa é a seguinte. Até a toquinha daqui dá mais ou menos uns dez quilômetros. E ele falou que se tivesse um pouquinho melhor quem sabe a gente chegava lá hoje. O problema é que antes de chegar na toquinha tem aquele atoleiro dos três quilômetros. E tá montado aqui o acampamento. Como a gente tinha mostrado aqui ó tá. As folhas. Pra fazer um. Uma partezinha pra poder andar de chinelo ali dentro. Sem fazer aquela banhadeira na frente da barraca. E também pra não sujar toda a barraca. E se não passar um zerro ela igual aquele outro. E passar em cima da poça ali e me jogar água na minha barraca. Mas eu creio que não. Nada. E olha aí a calça do Alex tá secando aqui. O sol tá forte. Acho que até amanhã já virou um tijolo. E aqui montamos a lona tarp por cima. Bem delineada aí pra que escorra água pra todos os lados. E hoje por sorte tá uma temperatura gostosa agora. Não vai precisar. Bom. Geralmente vira um forno dentro da barraca aqui. Então hoje vai ser bem tranquilo de dormir aqui. Espero que nada demais aconteça. Que seja uma noite boa de sono. Mas já tô vendo coisas. Um pouco feias. Tipo eu. Mas tá. Tirando as brincadeiras. Vamos começar a fazer a comida aqui. Porque a noite tá chegando. O jeito agora é dormir. A cueca vai ficar secando aí. O computador aqui. Tá fazendo o backup dos arquivos aí da viagem. Porque eu só trago dois cartões. Então quando um enche tem que descarregar o outro. E. E assim. Já. Bom. Tá gerando bastante vídeo essa viagem por aqui. Então. Acho que ainda vou ter que descarregar mais um cartão. Antes de a gente sair daqui da rodovia. Então é isso. Agora bora dormir. Amanhã. Amanhã. O dia vai ser grande. Amanhã promete. Olha só que temos aqui. Elas ainda não furaram. Não. Mas olha só o tanto. Uma boa parte delas tá entrando aqui. Por aqui ó. Tá cheia aqui dentro. E fazer o que agora. Olha lá. Tentar matar tudo isso. E tapar com alguma coisa aquele buraquinho ali. Tapei aquele buraco ali. Que é por onde elas estavam entrando. E aí ó. Até só os corpos estendidos no chão. Chacina aí ó. Algumas ainda. Também é viva. Mas é que elas. Já vão morrer. Eu esfreguei elas no chão. Olha só. Esses vagabundos aqui. Tem uma viva. Não tem mais. E olha só. Ontem a gente descobriu porque que aquelas formigas estavam aqui. A castanha do Pará. Tava aqui do ladinho ó. E elas estavam. Tava tudo pendurado em cima daquele saco ali tentando abrir. Só que não eram cortadeiras. Aí elas não conseguiram. Mas elas chamaram a tropa inteira pra vir aqui. E também estavam lá perto do pneu da moto fazendo não sei o que. Porque não tinha nada lá. Aí afastamos as coisas pra lá. E elas não importunaram mais a gente. Até foram embora. As que desistiram. Porque não veio mais nenhuma aqui. Só as que ficaram presas dentro da barraca. Mas essas ainda estão matando elas. Passou do ponto. Nesse detalhe. Quatro segundos é quando a água é da torneira. Matar os bactérias. Aí. Já tá quase fervendo. Isso aí sobrou do macarão de ontem e vamos fazer o café né. Olha aqui ó. Alguma coisa que eu andei esfregando aqui. Tem essas pretinhas. Essas aqui dão ferroada. Já levei uma delas. Mas antes tava cheio aqui. A calça tá aqui pra ir esquentando um pouquinho. Pra depois eu poder usar ela. Assim molhada mesmo. Se bem que não sei se precisava esquentar. Porque agora é oito e pouco da manhã e tá uns oitenta graus já. É porque aqui debaixo da lona tá quente. Acho que até compensa desligar isso aqui. Desligar essa lona. Mas desliga aí. Pra eles verem como é que desligam a lona. Mas tem uma lona dessa. Tô ficando maluco mesmo. Já tomamos o café. Deve ter sido a água da poça. Mas agora nós vamos preparar a comida né. Porque o café já foi. Hoje vai sair calabresa. Com um ovo. Cada duas pessoas. Uma linguiça calabresa. Um ovo. E umas colheradas. Dessa castanha do Brasil. Aqui com formiga. Que foi ali que as formigas invadiram com. Força ontem. Um ovo ali ó. Quebramos aqui dentro. Porque já imaginou. Só tinha mais essa calabresa. E aí o ovo tá estragado. Aí joga ali perto da calabresa e o ovo. O kamikaze queria fazer isso. Eu sempre faço isso. Tá maluco o Murat? Ó o Fred não tá muito confiante na minha. Nos meus dotes culinários. Aí. Ele é um pouco menos maluco que eu nessa parte. Quebrou o fora lá na outra bacia. Ainda mais. Ainda tá quase sem comida. Aí vai. Arriscar. Não era pra contar essa parte. O planejamento falhou. Nós achamos que ontem ia render bem mais no caso né. Que pelo menos nós ia passar esse atoleiro brabo que tem pra frente. Que a gente nem sabe se passa tudo num dia. Vamos ver como a gente vai. E no caso. Queremos na contagem a comida. O estilo do homem pegando água na poça pra nós tomar hoje durante o dia. Aproveitar pegar essa água que ela decantou durante a noite ó. Não tem nada de material. Vocês vão ver que ela tá top. Ah não. É tipo a água da casã assim. Melhor às vezes. Bora desmontar isso aqui. Pra gente poder começar a desmontar. Tirar. Tem que tirar a roda ali. Pra tirar os paralama. E daí. Poder pegar a estrada. Se largar ela fica em pé ó. Vem arrancando os pelinhos da perna. Então esse é o primeiro atoleiro do dia. Atoleiro de um pouquinho mais de respeito. E eu acho que chegamos no terror. Olha aí ó. Já dá pra ver. Tudo cor de barro. Lá pra frente ó. Atoleiro. A perder de vista. A boca brava. Entrei aqui pra ver a fundura. Só vamos torcer pra que não seja muito fundo. Vai lá. A descansada. Não traciona nada. Não traciona nada. Deu boa. Quase que deu boa. Quase que deu errado. Então aqui no meio desses três quilômetros. Lá no fundo. Parece que tem uma moto vindo. Parece uma luz acesa. É um APC que tá lá. Um APC. Um APC. O camarada aqui é o cabeça. Lá de Porto Velho né. Porto Velho. Seguidor também ó. Mundo pequeno. Seguidor. Só direito acompanhando todo o dinheiro. E vindo sozinho. Um pouquinho de bagagem. Mas não é tanto assim. Mas sozinho. Complica mais. Eu preferia vir com bastante bagagem em dois. Do que vir sozinho com pouca bagagem. Mas tá acabando. Agora tu já tá. Bom. Vocês viram o que a gente já passou. E vão ver o que a gente vai passar. Vão ver que o que é pior já passou aqui. Que é esse trecho aqui. Então. Passar logo desse trecho. Pelo amor de Deus. Então boa viagem pra ti. Que curta. A lama. A aventura. E. Te cuido. Abraços. Boa lama pra nós aí. É. O que foi? Esse aqui é seu. Acho que o pior. Lugar pra ele passar. E subir sozinho aqui. Aqui. Agora. Tacamos por aqui. E aqui. O Alfredo tá se mostrando. Um ótimo construtor de. O que que seria isso bem certo? Furador de barreira. E barragem também. Tem isso aí? Construí barragem e furei barragem. Olha só aí ó. Olha só aí ó. Então lá foi o Alex. E aqui vou eu. A ideia é seguir. Esse trilho aqui. Até onde der. Ligou a luz do ALC aqui ó. Sendo que. Nem tem nada. Isso pode ser que é então. Um problema do módulo. Que deu mais ou menos uns cento e cinquenta quilômetros. Lá da onde. Deu o problema. A diferença dali ó. A marca do. Pneu. Do Murat. E a marca do pneu do cara. Pneu do cara. Lisinho igual a minha. Eu já fiquei. E aí. 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 Se inscreva no canal 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 Então não sei se o módulo vai cortar Faísca por algum motivo lá e tal Mas... Complicado daí? Se ela não ligar aqui vai ser o jeito... O trator foi levar a caminhonete pra lá... Vão tentar funcionar... Se não ligar... Agora vem a moto querer me ajudar... Essas partes também... Essas motos... Tiramos o filtro... Tentamos ligar... E... 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 Porque já são 3 horas da tarde... Aqui... Porque se a máquina... E... 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 Está tudo certo... E... 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 Bom, isso vocês vão saber nos próximos capítulos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha aí. Ninguém pra lá. Ninguém pra lá. A moto andou dali até aqui. Já não andou mais. Morreu de novo. Daí eu vou ficar aqui. Spray de pimenta. Se aparece uma onça. Daqui a pouco se escurece eu pego a lanterna também. E daí vamos esperar que o Alex volte. Ou que o cara do trator volte. Se o trator levar. Só eu. A moto fica aqui. Se o Alex voltar. A moto fica aqui. Então. Vai ser o que Deus quiser. O trator tá vindo ali. Não vem ninguém junto. Então dá pra ir no trator com o cara. se não tiver problemas. Ou. Ver como é que ele vai fazer. Se ele vai poder levar eu até lá. A minha moto tá falhando. Não sei se é carburador ou alguma coisa assim. Daí ele foi até o acampamento lá atrás. Garantir né. Vai que. Vocês conseguem levar a moto também ou não? Pra puxar? Não tem como. Só se for arrasado. Mas. Pra ela ir rodando. E eu em cima. É forte. Só se dá pra levar. Vou terminar abaixo. Amarra agora. Vamos abaixo. Vai se engatar aí. Eu vou sair arrastando. Tem que pagar o trator. Mas se ia engatar onde? Na moto também? Na moto. Mas onde? A moto não tem guidão. Ou não tem? Uma CV teria um guidão. Tem a bengala ali fácil pra. E a única forma de não. Ferrar comigo na direção. Seria a parte das pedaleiras ali embaixo. Só que daí tem que ser uma corda maior. Eu tenho um cordãozinho ali. Mas ele. Ele vai esforar com isso aí. A única opção aqui. Já que não levanta aquilo ali. Que eu tava vendo. E ele queria me puxar arrastado no cabo de aço. E eu em cima da moto aqui. Isso ia dar merda. Aí tem aquele. Vou mostrar aqui. Qual que vai ser a ideia. Vamos tentar fazer isso. Eu acho que vai dar mais certo. Porque ia dar merda. Se eu fosse em cima da moto. Amarrar o pneu. Amarra o pneu aqui em cima. Amarra o guidão. Aqui assim. E daí. Eu acho que vai dar certo. Ela vai escorregar. Ela escorrega, mas. Vai pegar. Pega o mochão certinho. Pode ir seguindo. Eu vou dando uma olhada aqui. Se cair a gente ir junto. Taca o pau. Vai devagarinho que vai. Olha aí. Tá tombando. Olha o gato, é o nome? Jean. Jean? Jean Lagoacro. Olha aí. O motorista aqui é o Jean. Que é do Acre. Que está trabalhando aqui. E a moto vai ficar aqui. No meio da lama. Aqui no meio do nada. As coisas já estão todas ali em cima. Brigamos, brigamos. Para trazer ela. Ali na. No negócio. Mas não deu certo. Então amanhã a gente volta aqui para buscar. E acho que por hoje é só. Um banho é o que é preciso. E o Jean também. Porque olha só como é que está. É. Assim é bem mais fácil de vencer essa atoleira aqui. 2,7 km. E aqui está o final dos 2.700 metros. 2.700 metros. Se não fosse a moto estragada, a gente tinha conseguido. Se não fosse a moto estragada, a gente tinha conseguido. Viram aí como foi embaçado o dia de hoje, né? A moto ficou lá no meio da lama. Mas, estamos de rei. Como diria o Murat. Estamos aqui. De boa. Já tomamos um banho frio. E lavamos as roupas. As minhas mochilas. Todas lavadas. Agora amanhã. É outra história. Vamos ter que voltar lá. Para buscar a moto. Ter que consertar ela aqui. Para conseguir continuar a viagem. Veremos no que vai dar. E ali vem o cachorro 4x4. Começamos a atoleira aqui. Mais um mil e duzentos metros até onde ficou a moto ontem. Vamos ver se ele vai. Está longe e dá para ver a moto. Está bem acompanhado. E o cachorro firme. Espero que a missão impossível não seja tão impossível assim hoje. Ali onde está a bis do Alfredo. E lá estão confabulando de como é que nós vamos vir com o trator para tirá-lo daqui. Olha aí cara. Lama até encostar na balança. Aí ficou a moto ontem. O trator vem aí. Vamos ver se achamos um pedaço de pau. Ali tem um. Para colocar por debaixo. E aí O trator vem aí. Olha aí. A CIDADE NO BRASIL Então tá aí, ó, arrastada agora de novo, só que agora com o apoio atrás pra ela não ir dançando no camaleão. Vamos ver até onde vai. Ela pega o pneu no chão em alguns lugares ali, ó. Tava vindo bem, ó, enquanto vem em cima do camaleão, tá a roda traseira no chão ali, ó. Só não pode sair os balde de baixo. Olha aí como é que ficou a roda da moto, cara. Tá de arrasto mesmo. Olha só, cara. O pior já passou. A cabeça tá lá atrás, firme e forte. Vamos dar uma lavada pra poder desmontar. E daí, dá uma olhada o que foi que se passou com o carburador. O carburador aqui. Olha que tá dando um trato no cachimbo ali. Passar uma gasolina pra tirar qualquer possibilidade de que fosse água no cachimbo. Será que engoliu um pouquinho de barro? Olha ali, ó. E olha lá dentro, ó. E olha aí. Motoca funcionando na lentinha, normalzinho. E descobri por onde que entrou toda aquela suzeira. Vocês tão vendo aqui? Tem um furinho ali. Olha ali, ó. Bora. Olha que está gambiarrando uma outra coisinha aqui, ó. Que é pra enfiar o caninho ali dentro. Dar um nó nele. E daí, fura ali. Já não vai entrar mais sujeira lá pra dentro. Bora arrumar o freio traseiro aqui. Freio traseiro é vida, né? Ser banhado. Será que tem como frear alguma coisa? Olha só. Assim não tem graça. Vamos lá lavar esse negócio. Então começamos aqui hoje. Quilômetro 403 da rodovia BR319. Então o boi de piranha de hoje sou eu. Vou o primeiro aqui. No primeiro atoleiro. Estava vindo em segunda. E olha o freio traseiro. Estava emparelhando tudo. A moto parece que deu uma alinhada. O bicho velho está puxando a frente e sentando a ripa. Vamos meter atrás do Alfredo aqui. No bom sentido, claro. Depois de tempos o primeiro atoleiro de respeito. Que também não é nada. Perto dos que a gente já passou. Então aí é o restaurante do Gaúcho. Vamos ver se tem alguma coisa para comer ou beber aí. Não é que deu boa? Então vamos comer um pouquinho agora. E vai ter até um refrigerante do gelado. Aí é luz. Derreiro. Opa. Não está saindo bem. Olha o pedreiro. Mais outro. E o baré aí. Que é o refrigerante da Amazônia. O Guaraná daqui da região. Então aqui estamos na fazenda dos catarinos. Um dos pioneiros aqui desta região. E agora estourou o rolamento. Aí da roda dianteira. Está bem ruim de pilotar assim. Deve ter saído tudo as bolinhas. Tem que parar ali naquele seco para trocar o rolamento. Isso aqui é o que tinha de pastilha. Quem lembra aí. Troquei elas. Lá na... Quer mostrar o novo? É. Isso aqui é o que tem de material. Aquela ali não sobrou nada. Essa daqui. Sobrou. 20% aqui nessa ponta. Porque deve estar desbalanceado aquilo ali. Um pistão deve estar freando mais que o outro. Olha o desgaste aqui. Aqui está fininho. Aqui está mais grosso. E aí... Acabou. Por isso daí que... Aperta tudo e não freia nada. O óleo não é suficiente para apertar mais isso aqui. E... Está aqui já trocadinho. O rolamento. E aí vamos testar para ver se... Vai aparecer o óleo ali de novo. Agora com as pastilhas novas. Ou se... Não vai ter ninguém em casa. Que foi mesmo daí. Vazamento desse óleo aí. Mas já já a gente vai descobrir. Voltou a funcionar. A pastilha no lugar. Mas a pastilha foi o óleo para a fita. Rolamento no lugar. Certinho. Regulado a corrente. Lubrificado. Agora eu acho que a gente pode terminar o dia sem parar. Isso aqui foi uma quase queda. E não foi só dele. Eu vim atrás também de umas drapadas meio violentas aí. Cara... Aqui não dá para subestimar. Aqui não dá para subestimar. Esse aqui é o Igarapé Piquiá. Está moída a ponte já. Aqui já está na hora de trocar. Não sei se conseguem ouvir. O motor dando uma grilada. Não fazia isso. E tem outra coisa na moto aí. Estou em quarta acelerando tudo. Cinquenta e cinco. Baixo para a terceira. Acelero tudo. Ela vai até uns sessenta e cinco por hora. Não tem nada segurando. As rodas estão bem livres. Não chegamos na torre que vamos acampar hoje. Nem que seja aqui do lado de fora. E parece que temos boas e mais notícias aqui da moto. O freio voltou a funcionar. Acho que faltou dar mais uma apertada no freio ali. O freio dianteiro está funcionando. Mas a moto, igual eu mostrei para vocês, ela não estava desenvolvendo. Chegou aqui o motor pegando fogo de quente. Então, como eu tenho a junta da tampa aqui, das embeagens. Eu vou tirar amanhã isso aqui. Mas isso é para amanhã. Hoje vamos acampar aqui na beira da rua. Que entra ali porque está fechado. Então, não vamos poder dormir lá dentro. Não dá mais para ver muito. Mas está aí a barraca debaixo do tarp. Porque a estrada está ali. E já estamos guardados. Por hoje acho que deu. Amanhã vamos continuar essa epopeia e tentar resolver mais esse problema da moto. E aqui estamos nós, de carenchada. Bom dia, jovem. Bom dia, bom dia. Quer mostrar? Não, deixa isso aí. Eu mostro lá no meu canal. Deixa o segredo para os inscritos dele. E se vocês não são inscritos lá, dá uma olhada no canal do Crônicas de Viajeiro. Uma hora dessa por aí. Dá uma entrada no meu canal. É, entra no canal do Alex. É, pode entrar e ficar à vontade que tem bastante espaço. O canal é pequeno ainda. Tirando as brincadeiras um pouco pornográficas. Vamos fazer agora aqui o café da manhã. Foi lá buscar uma água. Parece o nosso café? Não, não está muito diferente não. Agora a água vai aqui. Para fazer essa poeira um banhado. Porque se é banhado, não vai jogar a poeira lá para dentro do motor na hora que eu tirar essa tampa. Olha. Tá aí, coração da motoca aberto, ó. A peneira. Ó, tá aqui. Tem alguma coisinha de... Não sei se é cola ou metal aqui. Mas também não é tão preocupante porque é pouquinha coisa que tem aqui. Ó, um pouquinho aqui de metal. Que dá para ver na pontinha da linha, da unha. O resto... O resto é cola. Então, não temos nada com o que se preocupar aqui na peneira. Já ajuda aí. Coisa ali. Já deu tudo certo. É só colocar de pé. Colocar o óleo ali que a tibola tinha. E daí... Bora para a estrada. Alvo de hoje, Porto Velho. E daí vamos ter que chegar ali em realidade. 43 quilômetros agora. Fazer uma troca de óleo. Dá uma olhada nesse freio dianteiro aí. Colocar o paralama de novo. Mas antes de tudo isso, achar um lava-jato para tirar um pouco desse barro que eu estou levando. A moto está indo bem agora. Está mantendo 70. Já consegui colocar 80. Ponte sobre Guarapé. Acará. Está feia. Está na hora de construir uma do lado ali. Olha. Olha. Como a gente tinha prometido, a gente ia tomar uma coca quando chegasse aqui na cidade. Para comemorar. Tem que comemorar mesmo, né? Cheguemos na Vila Realidade. E ali na frente já está o posto de combustível. A Pop chegou no mico da gasolina aqui. Tem uma coquinha para derreter os ossos e comemorar. Tchim, tchim. Então, moto lavadinha. Quase que precisava uma lavada daquela em mim. Para tirar todo esse barro que está na roupa e no couro. E olha aqui. 7,97 o litro. Foram 8,10 litros. Vamos para Porto Velho. 6 quilômetros. 6 horas daqui lá. Por asfalto. Vamos deixar secar essa corrente para lá depois. Para poder dar uma lubrificada. Porque assim nem adianta. Olha só. Chegamos. No asfalto. Esse é o momento de comemoração. Essa moto do Alfredo aguenta demais, cara. Juro para vocês. Vocês acham que ela quebra bastante? A quebra é pouco, cara. Chegamos no asfalto. Ainda bem. Se bem que não vai mudar nada. Estamos andando. Se pudesse eu até abraçava, pessoal. É. Está mais tranquilo agora. Está maluco, Murat. Abraçar eu não digo. Uma beijada. Você está doido. Vou pegar uma coca para vender aqui agora. Vem aqui. Tomar deitado. Sentir o afrodito. Tchau. Tchau. Tchau.